E aí pesada, Toyota Bandeirante, foi feito, foi instalado um FU aqui, vou mostrar pra vocês Todo em aço carbono, olha aí Mostrar o suporte, olha aí Abraçadeira Aqui ó, tem um abafador, né? Suporte ali também Uma ponteirinha em inox Top demais, show de bola Servicinho, todo de qualidade Vou mostrar pra vocês, onde ficou o ronco também, vou baixar ela aqui O ronco da bicha Vai dar um gás Top, isso aqui tá zero Aí E 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 aí